Os dois de seus representantes estão com moral e foram homenageados lá no país. O técnico Ricardo Gareca e o atacante, o Paulo Guerreiro, eles ganharam uma estátua nesta terça-feira em uma praça no distrito de San Miguel, que fica em Lima, no Peru. No entanto, a permanência de Gareca no comando da seleção peruana não é garantida. O contrato do treinador acabou há alguns dias e ainda não foi renovado. Já o Guerreiro, ele também está com o seu futuro sem uma decisão, né? Está indefinido, uma vez que o contrato dele também acaba agora em agosto com o Flamengo. A gente não sabe se ele fica no Flamengo, se ele vai embora, ele não sabe se a punição da FIFA volta também. Mas está aí, dois personagens da seleção peruana, eles receberam essa homenagem que a gente está acompanhando agora, Elano. Eu acho legal, Lívia, você fazer a homenagem para pessoas que têm elevado, além do futebol, têm elevado o nome do país. Eu acho que é muito legal. E fica como assim, uma lembrança, né? Para os nossos clubes ou para o nosso país, que é importante fazer homenagem para todas aquelas pessoas que realmente fizeram bem pelo nosso país e pelo nosso futebol. Parabéns pela atitude. É o famoso, fica a dica. Bom, vamos falar um pouquinho do Flamengo aqui no Bom Dia Fox, porque prestes a se apresentar lá no Real Madrid, o atacante, o Vinícius Júnior, ele usou as redes sociais para homenagear o rubro negro. Em um post emotivo, o atacante fez muitos agradecimentos ao clube rubro negro e se declarou. Abre aspas. Flamengo, eu te amo, sou o Mengão, fecha aspas. Está aí o Vinícius Júnior, que sempre deixou claro que ama o Flamengo, que gostaria de permanecer o máximo possível, sempre mostrou muita gratidão ao clube, que lhe proporcionou tudo, tudo ao ponto de proporcionar uma transferência, né? O Real Madrid. Foi formado aí dentro, o Flamengo, como ele mesmo diz, o Flamengo proporcionou muitas coisas boas para ele. E ele também tem proporcionado coisas boas para o Flamengo. Então, assim, foi uma junção de coisas positivas, isso é muito bacana. Mas eu também acho, Lívia, que ele perdeu uma oportunidade de ter trabalhado com uma pessoa como o Zidane e ter jogado com o Cristiano Ronaldo. Pois é. E quando isso possa vir a acontecer de novo, a gente não sabe. Então, assim, são coisas para a gente repensar, principalmente um garoto, que poderia ter essa oportunidade, que seria fantástico para a sua carreira. Coisas do futebol, imagina que loucura. Nossa, eu vou para o Real Madrid, que é gigante, mas quando você pensa no gigantismo do Real Madrid, você pensava no CR7 e no Zidane, que ganhou tudo em dois anos. E ele chega num momento em que o CR7 deixa o Real Madrid e Zinedine e Zidane está no mercado, está quietinho, também está sem clube. Mas, boa sorte ao Vinícius Júnior e nós iremos acompanhar ele aqui no Campeonato Espanhol, na tela do Fox Sports. Vamos ser campeão, vamos ser campeão, vamos ser campeão.